Os jogos aconteceram no centro de treinamento e disputa de bocha de Pato Branco durante o fim de semana. O campeonato é organizado pela Federação de Bocha do Paraná. Essa foi a terceira fase do campeonato paranaense masculino em equipes da segunda divisão. Esta etapa, realizada em Pato Branco, reuniu atletas de Marmeleiro, Santa Helena, Coronel Vivida e Vila Nova Pato Branco. Fase eliminatória que aconteceu ao mesmo tempo em vários municípios do Paraná. Pato Branco participou com duas equipes. Uma equipe, a equipe A, joga aqui em Pato Branco, recebendo aqui Coronel Vivida, Santa Helena e Marmeleiro. E a outra equipe, se deslocou a São Miguel de Iguaçu, onde faz também a disputa lá. Caso as duas venham a vencer, passem então para a fase final, que será no mês de novembro, no município de Renascença. O atleta Leandro Fornari, da equipe de Pato Branco, no intervalo das partidas, avaliou o desempenho do grupo. Nós fomos bem, essa última rodada nós classificamos em primeiro lugar da chave. Então, acredito que em casa a gente tenha uma boa chance aí, de repente, até ficar em primeiro lugar da chave. Ou se ficar em segundo também é bom, de quatro times classificar dois. Então, acredito que nós vamos classificar para a próxima, para a final. Vamos ter pensamento positivo aí, vamos fazer o maior esforço aí para estar na final desse campeonato parnaense. Infelizmente, o resultado final para os donos da casa não foi como o esperado. A etapa realizada em Pato Branco ficou assim. Classificaram-se para a semifinal e final, nos dias 18 e 19 de novembro, na cidade de Renascença, as equipes de Marmeleiro, em primeiro lugar, e em segundo, Santa Helena. Pato Branco e Coronel Vivida foram eliminados. O Centro de Treinamento e Disputa de Bocha de Pato Branco sediará outros eventos ainda este ano, conforme explica o árbitro da Federação Paranaense de Bocha e da Confederação Brasileira de Bocha, Darcy José. Nós temos o privilégio de ter um dos melhores barracãos da Bocha do Brasil. Até o final do ano, terão muitos eventos importantes aqui nesse espaço, como a Copa Paranaense e também vão ter jogos sul-americanos no dia do município em Pato Branco, com presença de vários estados do Brasil e do exterior. Obrigado.